Salve, salve, galera! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo certo com vocês, pessoal? Bom dia a todos aí. Mais uma situação envolvendo aí um acidente com ônibus que resultou aí no óbito de um profissional. Já tô até ficando preocupado porque essa não é a primeira vez que vamos falar sobre a Transminas aí, né? Essa empresa Forte Meia tem algum acidente muito estranho que já não é de hoje que a gente tá acompanhando aí. Pelo que algumas fontes passaram pra mim, geralmente, são motoristas que não têm tanta experiência, que geralmente fazem alguns trechos da empresa aí. Bom, isso me falaram, né? Não sei até que ponto que isso procede. Mas vamos falar de mais um caso aqui, um infeliz caso que resultou na morte de um profissional, tá bom? Mas antes, deixe seu like aí, se inscreva no canal e ative também as notificações pra vocês não deixarem de seguir as nossas redes sociais, como o Instagram, a página lá no Facebook e a aba também da comunidade, tá bom? Bom, temos o Pix, Clube Seja Menino que quiser ajudar aí, tá bom? Vamos ler a notícia aqui da matéria do portal do G1, né? Que traz essa informação. É um fato que eu não queria vir falar a público, mas infelizmente, né? Aconteceu. Vamos lá. De acordo com o portal do G1, diz o seguinte. Motorista, morre, passageiros ficam feridos. É um acidente com ônibus de excursão na via Ayanguera. Muito complicado, né, galera? É um fato muito triste. Tá aqui o rapaz, né, novo, né? Um acidente com ônibus de excursão terminou com o óbito do motorista e deixou passageiros feridos na Ayanguera SP 330, na madrugada desta quinta-feira, dia 30, na região de Iberão Preto. O veículo que levava 64 passageiros de Suzano e São Paulo para passar o feriado de Copos Crist em Caldas Novas, Goiás, tumbou no acostamento no quilômetro 301 por volta das 12h45, entre Cravinhos e Ribeirão Preto. As causas do acidente ainda devem ser apuradas. O motorista do ônibus identificado como Emerson Fortunato da Silva, de 48 anos, natural de Pará de Minas, e morador da Baixada Santista teve a morte confirmada no local. Ao menos quatro pessoas ficaram feridas. Uma delas, um guia turístico em estado grave e três passageiros com ferimentos leves. Todos foram levados para o hospital de Ribeirão Preto. A Arteres via Paulista informou inicialmente que o acidente ocorreu após uma colisão traseira do ônibus com outro veículo não encontrado no local. Já a Transminas, empresa responsável pelo ônibus de excursão, comunicou que o motorista teve um mal súbito antes de tomar e que toda a documentação dele do veículo, contratado por uma agente de turismo, Suzana, estava em dia. Até a última atualização deste acidente, dessa notícia, aliás, equipes de resgate ainda estavam no local. Uma alça de acesso para a rodovia no sentido capital interior está bloqueada, mas o tráfego foi normalmente na pista. Bom, galera, então vocês estão vendo algumas imagens aqui, né? Do motorista, né? O ônibus, como é que ficou a situação aqui. E outro aqui também, né? Olha, não quero fazer um pré-julgamento aqui, não é do meu feitio, mas são acidentes muito estranhos. Recentemente teve um lá em Minas, que o ônibus acabou caindo num rondo, num pontilhão, né? E já não é de hoje que a gente está vendo essas coisas aqui acontecendo com a Transminas, né? Aí falta saber se o motorista passou mal, se foi realmente excesso de trabalho, se não foi, né? Então tem umas questões, assim, que precisam ser esclarecidas. Mas, segundo algumas fontes, um amigo meu, né? Ele é muito... Ele trabalha na região aí, né? Ele disse que é assim, geralmente os motoristas, eles fazem o serviço de fretamento na região ali, e quando precisam, são escalados para rodar esses trechos mais longos. E, segundo essa fonte, né? Eu estou falando que me passaram, tá? Precisa de motorista, pega o motorista sem muita experiência para rodar o trecho. Aí eu já não sei até que ponto, e isso é verdade. Mas esse contato meu me informou isso sobre essa empresa aí, tá? E vou ativar esse evento, tem um assistente ou outro bem estranho, assim. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, né? Agora a pergunta, será que isso aí é fato? Bom, é o que dizem para mim, né? Não posso afirmar nada, tá? Mas fica aí o alerta, né? As autoridades. E vamos aguardar para ver se é alguma perícia, alguma coisa, para constar realmente o que de fato aconteceu neste acidente. Mas, de todo modo, meus pêsames, meus familiares aí, a recuperação das vítimas, né? É isso que a gente aguarda aí. Bom, galera, então isso é forte. Abraço, tamo junto. E eu fui. Se tiver mais informações aí, a gente traz para vocês. Beleza? E aí